Como é que é isto? Esculpa! Vocês têm um casamento mais longo que muitos casais, não é? Mas não é assim muito pacífico continuar a não ser. Pois, muitos não têm sido pacíficos. Este, acho que até agora foi o pior. Este é péssimo. Não, mas é sobretudo um enorme exercício para atores. Nos testem, nos levam aos limites. É um texto fantástico, é um clássico que apetece rever e a nós dá-nos muito, muito gozo e deu-nos muito trabalho a chegar a este ponto agora de poder partilhá-lo com o público. Mas é um enorme prazer porque é um texto... Sim, é um texto que toca em todas as feridas mas também toca em coisas engraçadas. Ou seja, é muito... Está muito próximo de nós. É muito visceral. Por isso é que dói. Por isso é que faz chorar, por isso é que faz rir. E eu e o Diogo temos isso em comum, graças a Deus. E talvez, não só por isso, porque temos muitas outras coisas em comum, mas temos o grande prazer de sentir que o teatro tem como uma das missões fazer com que o público se comova. Ou seja, essa comoção, risos, choro, angústia, morro no estômago, vontade de sair, vontade de gritar, vontade de implodir. E este texto, de facto, mexe com as pessoas. E mexe de uma forma muito, muito intensa. Que, aliás, esta foi uma das estreias... Penso, eu não sei se o Diogo ainda não falámos... Não tivemos sempre ainda a falar sobre isso. Foi uma das estreias mais quentes que eu tenho sentido nos últimos anos. Não foi? Eu tenho um bocadinho quentinha demais, não achaste? Estou com uns risos ali um bocadinho fora de sítio. Acho que vocês riram de nervos. Mas pronto, a gente dá o desconto. Mas seja como for, hoje não nos podemos queixar. De facto, é um público muito generoso, muito participativo. Eu acho que eles estiveram sempre muito atentos. A peça é exigente, mas tem muito conflito, tem muito humor negro e, portanto, não há praticamente momentos mortos. Como foi? Como é uma estreia? É violente. É, é violente. São muitas emoções, mas felizmente acho que correu bem e espero que tenham gostado, enfim. Eu também acho que sim. Como é partilhar o palco com aqueles dois? É incrível, é uma oportunidade excelente e acho que temos que tentar tirar o máximo dessa oportunidade e daquilo que o Diogo e o Alexandre, enquanto colegas, nos podem ajudar. E é uma grande responsabilidade. E é uma grande responsabilidade. Ponto, fai por isso! Diga porquê que parou! Deixa-me sossegar, mas na verdade aconteceu comigo. Ponto, ponto, ponto! Ponto, 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 ponto! Diga por aqui! Obrigada.